Olá, meu nome é Rafaela, sou plantonista de história, e a dúvida que eu vou solucionar agora tem a ver com o Sacro Império Romano. Me foi perguntado se o Sacro Império Romano, que Carlos Magno vai se colocar como imperador, é o mesmo Império Romano daquele que a gente estava falando antes, daquilo que a gente chama de invasões bárbaras, entre aspas, que é o momento em que outros povos vão invadir a Europa, vão dominar o território que era do Império Romano do Ocidente. Não, eles não são o mesmo Império. É importante pensar aqui que o Sacro Império Romano é uma tentativa de Carlos Magno de reviver o Império Romano do Ocidente, mas ele não é o mesmo Império. Inclusive, Carlos Magno, ele faz parte desse grupo que é considerado, entre aspas, bárbaro. Ele é um germânico, ele não é um romano daquela época. Então, os dois Impérios, eles são diferentes. O Sacro Império Romano é essa tentativa de reconquistar territorialmente o que foi o Império Romano do Ocidente anteriormente e de se colocar com essa mesma majestade, mas não são o mesmo Império. Então, é importante deixar essa diferença bem clara. Antes da invasão, é o Império Romano do Ocidente, que veio já da divisão do Império Romano lá de trás e depois das invasões você tem o Sacro Império Romano.